Informação chocante, a Bela-Rússia não significa Rússia Bela, mas significa Rússia Branca. Por quê? Porque Bela significa Branca, Rússia. Naquela época, no século XV, os europeus chegaram até as florestas do moderno território da Ucrânia, Letónia, Polónia, Bela-Rússia e Rússia. Naquela época não existia Rússia como nós sabemos hoje em dia. Então os europeus foram até as florestas da Letónia e chamaram essa parte de Rússia Preta, por causa das muitas florestas. Depois eles foram para o território da Ucrânia e Polónia e chamaram essa parte por Rússia Vermelha. Aí subiram para cima e viram a Rússia Branca, que é Bela-Rússia, Bela-Rússia, a Rússia Branca. Gostaram do videozinho? Clique em gostosinho, comentariozinho e seja saudável!